Estamos aqui no município de Sebastião Leal, mais precisamente aqui na sede da Prefeitura Municipal. Ao nosso lado está o cidadão José Maurício, que é o analista do Tesouro Municipal. José Maurício, você que exerce uma função muito ligada à administração, da gestão, de que forma você comenta esses pouco mais de oito meses de governo? Nós sabemos que a crise, sobretudo a crise financeira, é muito grande. Crise política também a nível nacional. E você que está acompanhando as ações aqui do Governo Municipal, do Prefeito Ângelo Pereira, qual a avaliação que você faz do programa de trabalho elaborado pela atual gestão, Maurício? O Prefeito Ângelo já vem de segundo mandato, ele foi reeleito. Então a gente está dando só continuidade aos trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos na gestão anterior. É bem certo que a gente tem tido alguns problemas por falta de recursos. Você sabe que a crise está muito grande. A gente pretende fazer muita coisa, mas é limitado pela falta de recursos financeiros. Mas a gente tem trabalhado muito. Você vê, nós já temos várias obras em andamento, outras fazem conclusão. Nós temos aqui hoje um sistema de saúde aqui de Sebastião Vieira, é de causar inveja a municípios do nosso porte. É um modelo na região. É um modelo na região. Então, a parte da educação, o setor da educação é também um dos carros-chefes da administração de Ângelo Pereira. Então a gente, pelos poucos recursos que a gente tem, que a gente trabalha, a gente tem procurado fazer o melhor para a comunidade, para o curso de Sebastião Leal. Eu acredito que se você sair aqui fazendo uma pesquisa, uma pesquisa geral com a população do município, são poucas as pessoas que se queixam da administração local. Uma pesquisa de opinião seria positiva, né, com relação à administração do prefeito Ângelo Pereira. Maurício, com relação à Câmara Municipal, como é que está o relacionamento entre o Poder Executivo e o Poder Executivo? Estão unidos, em harmonia? Com certeza, aqui a gente não tem nenhum atrito, nenhuma aresta com a Câmara Municipal. Nós, nós, os vereadores, nós temos hoje, a Câmara aqui é formada por nove membros, nove vereadores. Dos nove, nós temos sete, nós temos sete, sete da situação. E os outros dois são pessoas que não... Faz uma oposição responsável. Faz, faz uma oposição responsável. Muito bem. Maurício, ao governador Elton Dias, claro que o prefeito está ausente, mas existem as carências, você conhece também. Que pedido o município faria ao governador do estado para que destine mais ações do governo aqui para Sebastião Leal? Nós já temos algumas obras que estão previstas para aqui, para Sebastião Leal, através do governo do estado. Nós temos uma escola em tempo integral, que já está sendo construída aqui, com os recursos do governo general. Nós temos a parte de pavimentação, ele está, já está em fase de conclusão a parte da estação lá, a nível de Teresina, para pavimentar algumas ruas aqui. Inclusive, tem uma promessa de a gente fazer uma recapagem de dois ou quatro quilômetros de asfalto para asfaltar algumas ruas da cidade que ainda falta. Mas a gente tem, com referência ao governo, a gente tem... Não vou passar. É, não vou passar. Apesar de que nós somos no PT, não é no PT. Para você correr em jornada do governador, até bom aqui que o sistema de raio de escuta do palácio levasse ao governador essa entrevista, para o governador tomar conhecimento desse desejo de parceria, de união entre as duas esferas, municipal e estadual. Zé Maurício, no tocante à água, nós que andamos todo o Nordeste brasileiro, nos deparamos em situações difíceis, uma delas diz respeito a essa escassez de água, a essa estiagem, nós sabemos que aqui próximo corre o rio Parnaíba, mas como vocês aqui, Sebastião Leal, vêm atuando no sentido de minimizar o sofrimento com relação à seca? Esse é um grande gargalho da negociação. Nós aqui, algumas... O município não tem manancial, grandes mananciais, como Parnaíba, com grandes barragens, aqui não tem. E o nosso município, talvez uns 60% ou mais da população, reside na zona rural. E a gente enfrenta uma barra com a falta de água. A gente tem um carro-pipo, que foi daqueles do Parque, é quem está salvando a situação ainda. De forma paliativa. De forma paliativa. Nós temos alguns poços, o prefeito também está com uma política muito boa de perfuração de poços, de distribuição de água nessas comunidades. Empenhado mesmo em resolver o problema. Empenhado em resolver o problema. Então, nós já foram em vários poços nessas comunidades. E é quem está segurando a barra ainda. Muito bem. Pois é, José Maurício, em nome do prefeito Ângelo Pereira de Souza, que foi reeleito pela vontade soberana dessa população maravilhosa, que reele é hospitaleira aqui, de Sebastião Leal, a mensagem do secretário, analista do Tesouro Municipal, José Maurício, em nome de todos, para um futuro melhor, um futuro mais promissor para essa população maravilhosa. O prefeito Ângelo foi eleito, que nem ele foi reeleito, para essa gestão agora, com 80% do eleitorado local. Então, isto aí é uma prova de que a administração dele está sendo aceita pela comunidade, pela população. E ele, durante, já nesses oito, nove meses, praticamente, nove meses de mandato da nova gestão, e não tem decepcionado os seus eleitores. Ele tem cumprido, ele tem cumprido. Já visto a nossa prefeitura aqui, ela é tida como um exemplo de bom pagador, que é raro, isso é raro em município pequeno. Então, aqui nós não devemos a credores. Nós não temos credores que estão, minha conta está atrasada. Isso é porque é uma determinação do próprio prefeito não botar o chapéu onde não pode alcançar.